Eu acho que isso é muito importante, a gente está falando sobre o assunto de quem procurar, de como procurar, das informações. Hoje em dia só é enganado quem quer, né? Porque hoje, mas só que hoje tem um pequeno problema. Antes da gente entrar nesse assunto, só queria só abrir um parênteses. Antes a gente tinha falta de informação. Depois nós tínhamos a informação e hoje o excesso faz com que a gente erre pelo excesso também. Então, você vê lá algo patrocinado no Instagram, no Facebook, que a imagem é sensacional. A voz da pessoa é maravilhosa. A pessoa sabe se expressar, vendeu peixe. Mas quando tu vai comprar, já tivemos casos aqui, de pessoa que vendeu um peixe, que quando você foi descobrir que era uma situação nada a ver com aquilo que a pessoa pregava, inúmeras pessoas tomaram pernada, não é verdade? E eu vi, nessa semana eu vi um canal americano, onde o rapaz fala que tem um influenciador por aí que alugou a casa dele, Airbnb, por uma semana, gravou um monte de conteúdo falando que a casa era dele. Pra vender curso, te ensina como conseguir, como ficar milionário. Aí a pessoa que alugou, que é o dono da casa, viu, aí fez um vídeo falando, não é assim não. Olha aí. É, e é americano, não é, tem que tomar cuidado. É o que eu falo com você, e tem inúmeras, ó, e tem, eu conheço, tá? Inúmeras pessoas que estão vivendo aqui de fachada. Que demonstram que tem a qualidade de vida, que mora num lugar X, que anda com carro Y, mas tá vivendo de fachada. E faz vídeo no Instagram, e posta falando que... E ainda, às vezes, é influenciador, mostrando que venha pros Estados Unidos pra fazer isso, isso, aquilo, mas você sabe a real situação da pessoa. Então, eu queria, eu queria que a gente entrasse no assunto agora, dessa diferença. Porque como vocês vieram com um planejamento, tem um pouco, é um pouco diferente das pessoas que estão se planejando. Ou as que já se planejaram e estão contando os minutos pra vir. Qual que é a diferença de você ter hoje um planejamento que você já conseguiu traçar? E como é que foi pra vocês achar a pessoa certa pra poder ajudar vocês nessa trajetória? Então, grande parte desse planejamento, eu vou dizer pra você que a gente errou bastante. Por quê? Porque a gente acaba ouvindo muita coisa, exatamente dessa forma, de ser muito fácil, das coisas funcionarem, etc. E a gente não tem noção ali do básico. Como, por exemplo, uma das grandes dificuldades iniciais que a gente teve foi a questão de aonde a gente ia morar. A questão de arranjar uma casa, e aí a gente tinha que procurar num distrito onde as escolas são boas, porque a gente tem uma filha de nove anos, então ela ia ter... E isso é uma informação que quase ninguém fala. As pessoas... E aí, de novo, a gente vai ver gente falando na internet que aqui, olha, o aluguel na casa em Orlando, o aluguel na casa em tal cidade, é 1.200 dólares, você tem uma casa de cinco quartos, com piscina na varanda, água aquecida, condomínio com quadras, etc. E quando você vai ver, ou é uma vacation home, ou nem isso é, é pra tentar ali fisgar você pra te mostrar e aí você... Pra engajar. Exato, pra engajar. E isso foi uma das coisas mais difíceis, porque, de novo, mesmo sendo americano, eu não tinha credit score. Isso é coisa que aqui também pouca gente comenta sobre isso, que é o score de crédito, né? Como é que você consegue um bom financiamento, como você tem credibilidade pra pessoa alugar a sua casa e garantir que você vai cumprir os pagamentos. Então, o credit score mostra isso muito pro americano e eles valorizam muito isso. E é coisa que a gente, no Brasil, nunca ouviu falar. Então, isso foi uma grande dificuldade. E a gente ter, então, como garantir, ter que garantir alguns meses em adiantado do aluguel. E aí você vem, ah, não, vou pagar ali 3 mil, 4 mil dólares por mês num aluguel. Mas você não se programa, por exemplo, pra já ter que adiantar ali uns 3 aluguéis como garantia. Que talvez, mais na frente, dependendo de como você cuidar da casa, você também perca esses meses de aluguel. Então, são coisas que, às vezes, não se valoriza nesse planejamento. É entender que, como médico, eu ainda pratico no Brasil, mas que eu tive que diminuir muito a minha prática. Então, também o rendimento cai e você tem custos altos nesse início, né? Esse planejamento inicial de você, pelo menos, ter aí uma sobra pra você se garantir. Porque não vai chegar aqui e ter trabalho pra fazer ou trabalho que vai manter esse estilo de vida que você tinha no Brasil. É claro que a gente aqui faz muita coisa, etc. Consegue ainda trabalhar no Brasil, mas a gente tem que segurar. Então, o planejamento financeiro, ele é extremamente importante. É, se eu pudesse dar um recado, assim, primeiramente, né? Tente conversar na sua família, com seu esposo, não sei. E tente reservas. Uma reserva suficiente, básica. Falam assim, gente, 6 meses. Não é 6 meses, não é um ano. Mais de um ano. Porque isso foi muito importante. Porque lá no Brasil, sabe? Quando a gente fala que vai alugar uma casa, aparecem até pessoas pra querer ajudar. Só que, no final, é sempre pra te mostrar uma casa que ele quer vender. E eu acho que, a princípio, ninguém deve fazer isso de cara. A não ser que seja pra investimento. Porque, pra escolher morar, eu acho que tem que vir. Tem que ver se é o local mesmo. Tem que conferir a escola do seu filho. Tem que... Porque é totalmente diferente numa coisa na Instagram, na internet e ao vivo, tá? É, até pra comprar mesmo. Você vai comprar uma casa, se você não tem crédito de corte, se você não tem... Você vai pagar um juros absurdo. Você não vai ter tantas facilidades se você quiser pagar à vista também. Porque ou você vai ter que trazer o dinheiro, o seu dinheiro não vai estar aqui. E aí, o que você vai pagar de imposto em cima. Então, são coisas que... Ah, não, eu tenho dinheiro pra comprar uma casa, vou comprar uma casa à vista. E que não é tão fácil assim também. Então, entender um pouco esse processo, às vezes até antes de vir, seria uma coisa que ajudaria muita gente. E a gente não sabia. Então, a gente perdurou. A gente chegou aqui praticamente quase sem casa. É, a gente veio... Mas hoje vocês continuam no aluguel ou já conseguiu comprar? Não, a gente continua no aluguel. A gente continua no aluguel. Porque vocês estão planejando isso. Sim. A gente continua no aluguel não só da casa, mas também do carro. Aham. Porque a gente tá fazendo um balanço pensando no seguinte. Eu quero ter um carro, né? Que não precisa ser de luxo, mas precisa ser adequado pra minha família. E a gente colocou, botou na base o seguinte. Matheus, como não tem credit score ainda bom, ele não vai comprar como um americano. Claro. Tá? Então não vai ter... Tem as diferenças. Totalmente diferente. E assim, gente, carro não é um bem, tá? É uma coisa que você vai precisar. Principalmente aqui. E tudo isso me ajuda também a compor meu credit score. Então, mas é isso que eu queria entrar nesse assunto. Por quê? Porque eu não acho que vocês estão errados. Porque vocês estão aqui um ano. Se você já chegasse de cara e comprasse uma casa... Onze meses, na verdade. Então, aí você poderia falar assim, caramba, já ganhei no crescimento do valor da casa. Tá, mas aí é o seguinte. Às vezes você não conheceu direito o lugar que você quer. Porque tem brasileiro que chega aqui com muita grana. Consegue fazer aquilo que você falou. Traz o dinheiro do Brasil. Se acaba no imposto que tem que pagar. E quando vai comprar a casa, compra igual você falou, Jane. Que é uma casa que o cara quer vender. E às vezes o cara compra um gato por lebo e compra uma casa numa vacation home. É, e comprando como mãe, eu posso falar pra vocês. Principalmente as mães que têm a idade escolar das crianças. Aqui, gente, a escola varia com o CEP. E o CEP de escolas boas, com certeza, é mais caro que os lugares que não têm escolas boas. Então, assim, se você vê um aluguel muito barato, certifique-se lá no site, né, direitinho, no Zillow. Ele tem tudo mostrando pra você se a escola é A, é A+, é B. Porque faz uma diferença sim. O A+, é o A+, e não adianta que a nota 10 não é mesmo que a nota 5, nem de longe. É, pro pessoal entender, desculpa te cortar, de acordo com o que você tá falando aí, pro pessoal entender, pro nosso público que não tá entendendo mais ou menos o que a gente tá falando. Se você tem uma casa, se você mora numa cidade que a escola tem a nota baixa, o valor da casa influencia na nota. Quer dizer, a nota influencia no valor da sua casa. Então, se a casa no bairro que a nota é 10, pode ser o bairro mais lindo do que o que vocês moram. Se a nota é... Tô dando exemplo, tá? Que eu também não sei. Vamos supor que a nota é 5. E a casa é um bairro lindo, maravilhoso, a casa vai valer, vamos dar um exemplo, 500 mil. Agora, se a nota, dou um exemplo, né, que eu também não sei. Você sabe, vocês que devem saber mais ou menos, a nota é de quanto a quanto? Na verdade, é A, D. De A, D. É, mas tem o mais e o menos. Então, assim, tem o A menos. Essa nota é 8. Tem umas variações, mas é de A, D. Então, pro pessoal entender. Então, se a casa tá num bairro lindo, que é D, a casa vai custar 500 mil. Exemplo. Uma casa linda, 5, 4, bonita. Vou dar um exemplo... Pode falar o nome aqui, Santista? Você fala o que você quiser. Metro West. Que a nota é um pouquinho mais baixa. Exato. Certo? Uma casa de 500 mil, Metro West, é gigante, linda, maravilhosa. Devenport, né? Devenport. Aí, agora, você vai lá pra onde vocês estão, Lake Nona, né? Lake Nona. Lake Nona. A mesma casa, com o mesmo tamanho, é 1 milhão e 200, 1 milhão e 300, não é verdade? Até 1 milhão e 500, assim. Tudo tem a ver com a nota. Então, se você tá com filhos na idade escolar e você tem condições de ter um... Você teve esse planejamento, claro. Você teve esse planejamento e tem condições de levar o seu filho pra se dar na escola A, se prepara, você vai ter que gastar mais. Então, por isso que eu falo que vocês fizeram certo, porque vocês têm a oportunidade... Exemplo, quando vocês trouxerem a documentação medicinal, não, como é que fala? Médica. Médica pra cá. Quando vocês trouxerem pra cá, vocês vão analisar. Poxa, pra mim abrir uma clínica em Lake Nona é melhor ou abrir em Dr. Filipe? E aí, até voltando nesse assunto, a gente também não investiu numa compra, também pela indecisão de ainda saber se a gente vai se estabelecer em Orlando ou na Flórida mesmo. E aí, eu vou...